Tudo é memória. Na música que você faz, você trabalha com a sua memória. Se eu pudesse voltar no tempo, não. Não existe nostalgia de tempo algum. As pessoas pensam que talvez seja um tímido. Eu nunca fui tímido. Quando eu era garoto, meus filhos me chamam de showboy. Me sinto até profissionalmente. Mais um escritor do que um músico. Eu conheço mais a literatura do que a música. Eu não quero fazer o que eu já sei. Eu quero exatamente fazer o que eu não sei fazer. E o público se renova. Tem muito isso. O cara que vai tirar, tira um selfie comigo. Vou mostrar pra minha avó. Minha avó te adora. Existe muito essa vergonha do que é nosso, do que é brasileiro. Tu não acha que o país é brega. Então as pessoas querem viajar. E querem pegar o avião, mas o avião também já ficou brega. Quero ver a mangueira. Erradeira estação. Eu saí do casamento depois de 30 anos achando que eu, virando a esquina, já ia me casar de novo. Fica muito difícil nessa altura da vida me imaginar casado, ou seja, convivendo. Não tenho problema nenhum com a solidão. Você vai aprendendo com essas novas gerações. Você vai se mexendo. Você vai se adaptando. Pensar em como eu serei lembrado, eu não tenho preocupação com isso. Sinceramente não tenho. O meu pai era paulista, meu avô perlambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos. Chico, artista brasileiro. Um filme de Miguel Faria Júnior. Breve nos cinemas. Um filme de Mendoza. Um filme de Tirela. O que é isso?